Atendi, pelo amor de Deus, atendi! Why? Hello, Michael Beautiful! É a sua amiga, your friend! What? Que amiga? Que friend? Léa, espera aí, deixa eu sair aqui, eu tô no meio do churrasco. Churrasco? E nem me chama? É porque eu mudei pra Chique Chique Bahia, alright? E aí acaba perdendo contato mesmo. Tô fazendo churrasco agora pra comemorar minha casa nova, então fala lá quem tá aí no bagulho! Leôncio, né Michael? Esqueceu de mim já! Ai meu Deus! Ô, Márcia! Márcia! Fala, patrão! A Siguleire me ligou! Michael, quem é Siguleire? Não, seu nome, certo? Aqui no museu se traduz, certo? Siguleire. Ah, tá, tá bom! Fala, fale, Siguleire, fale! Não, Michael, eu só tô te ligando pra avisar aqui de toda essa polêmica que tá acontecendo com o pedir e tudo mais. É nada! Eu tô chocada! E eu tô do seu lado, Michael, eu tô com você, ok? Quanta a Siguleire? Oi, ué? Quanta a Siguleire pra mim? Como assim, Michael? Eu tô abrindo meu coração! Ah, você quer uma box of good good? O que que é isso? Michael! É Lorde, o quê? O que que é box of good good, Michael? Caixa de bombom! Michael, você tá brincando com a minha face? Não! Não! Uhum! Mas fiz isso, yes! Olha, eu só te liguei pra falar que eu tô do seu lado, tá? Mas se você não quer minha companhia, não quer me ajuda! Vamos cantar junto! Quê? Vamos cantar together! Oh my God! Você quer lançar uma música comigo! Yes! Canta comigo! She knows! Ai! Ai, Michael! Olha, você tá de sacan wichtiger!